Oi gente, como vocês estão? Feliz ano novo! Me dá um feliz ano de novo de volta! Feliz ano novo pra vocês, 2012 batendo na porta! E hoje não tenho muito o que falar, mas eu queria vir aqui e desejar um feliz ano novo pra todo mundo porque eu sei que eu tenho alguns visitantes dos meus vídeos E deixa eu ver... E eu também queria mostrar a minha maquiagem pra vocês Eu tenho a impressão que às vezes vocês acham Nossa, a Bárbara tem tanta maquiagem! E a Bárbara não tem tanta maquiagem! A Bárbara queria ter mais maquiagem! Eu adoro maquiagem, mas eu acho que você não precisa ter muita maquiagem Enfim, vamos mostrar a maquiagem Então esse é o meu cantinho, mostrando pra vocês Não conhece esse meu cantinho, porque eu vou levantar Tá vendo? O meu cantinho é pequenininho, deixa eu sair da frente Essa é a minha maquiagem Toda a minha maquiagem Vamos lá, vamos por passo Deixa eu passar mais... Oi gente, tá vendo o novo vídeo? Ah! Mas vamos lá Essas aqui São... Aqui nos Estados Unidos a gente chama de brushes Eu esqueci Eu chamo de pincéis Então essas são minhas brushes Tenho bastante Eu um dia vou fazer um tutorial só sobre elas Pra que serve cada uma delas Combinado? Aqui escondidinho, desse lado aqui Eu tenho... Ui, tá caindo tudo! Aqui não sei se vocês estão conseguindo ver Bem escondidinho mesmo Aqui São os meus rímel Eu tenho bastante rímel Esse aqui é um pouco como glitter Tá aqui na frente Então tem bastante rímel Tem aqui minhas pinças também Aqui É os meus lápis de olho Lápis de sombra Lápis de olho Então geralmente eu guardo todos aqui São vários lápis coloridos Aqui são meus canetão Não sei se vocês estão conseguindo ver Aqui são meus... Onde eu guardo meus canetões Mas tudo em copo Não sei se vocês estão conseguindo ver É tudo em copo Então aqui onde estão os canetões Guardo todos eles Canetão é sombra Ele tem a sombra aqui de lado Ele tem essa sombra de um lado E esta sombra de outro Aqui Aqui são... Vocês estão conseguindo ver Aqui Aqui é as minhas... Maquiagem mineral Peraí gente Peraí que eu vou sentar Peraí Se não está dando certo Peraí Então tá Voltei aqui Então aqui Nesse meu pote aqui Eu guardo as minhas maquiagens minerais Maquiagem mineral é uma maravilha Você pode suar Pode até embaixo d'água Que a maquiagem está boa Então aqui eu tenho minha maquiagem mineral Eu tenho bastante Guardo... Não sei se vocês estão conseguindo ver Eu guardo minha maquiagem mineral aqui dentro Esse aqui é um pó compacto Ah, contém um grama Uma amiga minha foi no Brasil Eu pedi pra ela pra trazer Porque eu adoro É muito bom Ele é pó com base Então eles chamam de duo Eu acho É Duo base Vocês acham aí Duo base Se você tem um tom de pele mais como o meu Essa é a amêndoa 38 Eu não fiz minhas unhas Desculpa Minha unha tá uma vergonha Cruz Ah, vamos continuar aqui Então aqui Pra vocês verem Vocês estão conseguindo ver? Tá Então aqui Eu tenho As minhas paletas Essa aqui eu até já apresentei a vocês Que foi meu marido que me deu Então tenho essa paleta da Desculpa Tá do lado errado Essa paleta da Stila Eu tenho essa paletona aqui também Vou mostrar aqui pra vocês Essa aqui é da Sephora Ahm Tem a minha Não sei se vocês estão conseguindo ver Que eu tô mais do lado de cá Tem essa minha paleta aqui da Dior Deixa eu ver se é Dior Dior E tem essa pequenininha da Sephora Aqui são todos os meus batons Ups É muito batom Tá caindo os batons todos Aqui são todos os batons Que eu guardo São batons pra chuchu Aja lábio E se o batom é muito Então imagina Os gloss Tudo isso é gloss Então aqui são os meus gloss Os meus Tem alguns lápis de boca Eu mal uso lápis de boca Então só tenho um pouco Então os gloss estão aqui Deixa eu vir pra cá Ahm Tá bagunça aqui, viu gente? Aqui Desse lado Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu virar aqui um pouquinho Pronto Tudo isso aqui Essa baguncinha toda aqui É Sombra Então tem bastante sombra do L'Otica Gente Eu sou um pouquinho exagerada Eu acho que nem precisa de tanto não Mas Eu adoro uma sombra Essas daqui Sombras eu acho barato Vocês estão conseguindo me ver, gente? Essa sombra é da L'Oreal Eu sei que tem L'Oreal aí no país É ótimo Aí no Brasil Então essa sombra da L'Oreal eu adoro Porque são quatro palitinhas Boa Eu tenho umas quatro dela, eu acho E é isso Desse lado de cá Então essa Vocês estão conseguindo ver Esse é o meu cantinho da maquiagem Onde eu me maquio Do lado de cá Que não tem nada a ver com maquiagem Mas também funciona Do lado de cá Eu tenho Não sei se vocês estão conseguindo ver Tem meu espelho Deixa eu mostrar por aqui Pronto Do lado de lá eu tenho o meu espelho Tenho alguns perfumes Tenho a foto da minha princesa E a vista de frente É essa É Baguncinha Tá uma bagunça aqui, gente Tem que arrumar Mas é isso Espero que vocês tenham um ano novo muito abençoado Que vocês façam suas simpatias E que a simpatia funcione E que todos os seus desejos Para 2012 se realizem Eu quero ouvir Que o final de 2012 Entrando para 2013 Foi um excelente ano Para cada uma de vocês Um beijo No coração de cada uma E até o ano que vem Estamos aqui Abraço Se cuida, gente Tchau Upa